Alô, teste 1, 2, 3, alô Bora lá né manos, como é que eu vou começar a gravar essa porra Bora E aí galera, RVG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos, mas tá legal, tá bom ainda É mais ou menos em relação aí ao que eu vou explicar nesse vídeo Uma parada que aconteceu com o canal Bora lá manos, vambora lá Tá, vambora lá Primeira coisa que eu vou pedir pra vocês aí, galera que curte meu trabalho, que curte meu canal Mano, já se inscreve aí, já se inscreve Nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo que tá acontecendo com o canal, tudo que ocorreu De início o canal ainda não foi excluído Tem algumas paradas que estão acontecendo Eu vou tentar explicar pra todos vocês aí Essas paradas que estão acontecendo, ok? Esse canal aqui já é pensando o pior Porque mano, leva uma coisa pra sua vida Uma coisa que você sempre tem que planejar É planejar sempre com o mínimo espaço possível do que você pode fazer alguma coisa Não fica só pensando, mano, vai dar certo, tudo isso vai dar certo, vai acontecer Tarari, tarará, não vai Não é assim que funcionam as coisas não Ainda mais tratando o YouTube, né? Que às vezes aí tem um impacto muito negativo aí sobre como ela trata, né? A plataforma trata os criadores de conteúdo e tudo mais Meu canal nunca sofreu esse tipo de problema antes Eu vou tá explicando o que que aconteceu De que forma aconteceu E vambora lá Antes de tudo aí, agradecer principalmente ao Velberan, né? Ele tem um canal aí, eu acho que... Depois você pesquisa aí, canal Velberan É um cara que morava no Japão E aí me deu... Me deu um... Me respondeu o meu e-mail Me deu uma ideia muito boa aí Que foi a ideia que eu consegui ter Um respiro por enquanto sobre o canal Nosso canal tava batendo quase 20 mil inscritos Catiouros, é foda É foda por quê? Primeira coisa O tempo que eu gastei Foi um tempo considerável Esses 20 mil inscritos aí Trouxeram muita coisa boa pro canal Uma parceria aí Com a Havaí de Esportes Que é um time de esportes Que é uma coisa que dá Dá um status Bastante positivo pro canal Mano, desculpa a câmera Caralho, eu tenho que arrumar outra câmera urgente, velho Vai, calma, calma Também tava fechando aí, né? Uma parceria, como vocês viram em alguns vídeos Uma parceria com um site de camisas esportivas Eu vou tá falando sobre isso no vídeo também Vambora lá pra falar o que que aconteceu Primeira coisa Logo no dia 22 de junho Né? Isso tem alguns dias já Eu recebi este primeiro aviso aqui O mais legal que Antes de eu receber o primeiro aviso A galera aí Pô, Catiouros Tamo junto, Matilha Vocês são, mano Vocês são foda pra caralho A galera da Matilha aí já tinha me alertado Vou colocar na tela aqui o aviso pra vocês Aqui Esse é o aviso O aviso é o seguinte Como você já sabe As direcidas da comunidade descobrem o tipo de conteúdo É permitido e não permitido no YouTube Seu vídeo Alemanha e México Copa do Mundo 2018 Galera Esse era um vídeo de uma série que Antes de começar essa série Eu coloquei lá na aba comunidade do canal Perguntei Mano Que que vocês acham? É Finzinho de pés aí Começar a fazer uma série De jogos simulados Do Da Copa do Mundo Pra gente trocar uma ideia Deixar os palpites E depois Conforme a galera vai acertando os palpites Eu vou fazendo os vídeos Falando quem acertou É A galera também manda salve Pra interagir mais com a galera Né É Minha intenção Sempre foi essa Então tá Ah Foi sinalizado, né A análise Até aí tudo bem Aí tem a restrição de conteúdo, né Falando que Que é remover o conteúdo E outro negócio Ainda fala aqui, né É Saiam do YouTube Pra outros sites É provável que pior Que viore As políticas de spam Não Não tinha nem um Outro site No meio disso É O impacto Esse Esse é um ponto importante, mano Este é o primeiro aviso Aplicado A sua conta Tá Então o que que aconteceu? Manos Tá rolando aí Um robozinho No YouTube Que ele tá identificando Conteúdos Com O problema aqui Não é nem Alemanha E contra México Não O problema aqui é Copa do Mundo 2018 É Esse robozinho Tá identificando aí Tudo que você coloca Como Copa do Mundo World Cup 2018 Rússia 2018 Como conteúdo da FIFA Isso mesmo Então Como conteúdo da FIFA Isso aí Acaba lá na tal Diretriz da comunidade Que é onde fala Ó Você não pode fazer isso Você não pode fazer isso Nem isso Nem isso É E eu tinha muitos vídeos Desses aqui Por que que esse foi o primeiro vídeo? Porque mano Esse vídeo aqui Pegou muitas visualizações Nesse momento que esse vídeo Foi pego aí Ele tinha Quase 60 mil visualizações Então Tava muito Foi muito visto E tudo mais E Pra quem fala aí Pô mano Mas você usou de má fé Cara Cara Quando eu fiz esses vídeos aí Não foi em momento nenhum Pra usar de má fé Porque Meu amigo Se fosse tão simples Se eu descobrisse tão simples assim Não Como meu vídeo vai pegar 50 mil visualizações Qualquer um faria Esse vídeo aí Alemanha e México É um dos primeiros jogos Da Copa do Mundo Vocês estão ligados E Ele foi reconhecido Tá Até aí sem problema Era o primeiro aviso Eu falei Não ok Vamos ver qual que é a penalidade Tá A questão é o seguinte A partir do momento Que você tem o primeiro aviso Esse robozinho do YouTube Monitora Todo o seu canal E Esse foi o problema maior Ele monitorou Todo o meu canal E como A galera que já é inscrita aí Viu Eu tava fazendo Todos os jogos da Copa do Mundo E isso foi até sexta-feira Ou seja Até a data do último jogo do Brasil E Brasil e Costa Rica Foi no dia do jogo Né mano Brasil e Costa Rica Ou seja Eu tinha bem aí Já uns 30 vídeos Com Esse conteúdo De Copa do Mundo World Cup Outra coisa que pegou também Foi A tag do vídeo Que tinha Mano Como era Copa do Mundo Eu coloquei FIFA 2018 Rússia Rússia 2018 E não são todos os vídeos Que pegaram Visualizações tremendas Não Teve vídeo aí Que pegou Mês de mil visualizações Entenderam E esse robô E esse robô Identificou O que aconteceu Logo depois que eu aceitei Esse aviso aí Pra ver o que ia acontecer Com o canal Porque normalmente o que acontece É um aviso Inclusive fala aqui ó Três meses de suspensão Aqui ó Esse aviso Pirará em três meses Normalmente quando acontece Esse aviso aí Ele tira alguma coisa Que eu não posso fazer No canal Beleza Mas só que Ele automaticamente Depois disso Pegou todos os meus vídeos Copa do Mundo E identificou Como conteúdo De diretriz Da comunidade Impróprio Entenderam Por que? Por que roubou Esse negócio? É o seguinte galera Na época Agora na Copa do Mundo aí Tem muito vídeo Que os caras põem Como Melhores momentos Colocam O jogo Coloca o jogo real Entendeu? O meu não O meu primeiro Simulação do PES Todas essas palavras aí FIFA 2018 Rússia 2018 Copa do Mundo 2018 World Cup 2018 Ela cai num filtro Automático do YouTube Todo o conteúdo Que tiver ali E ela entender Que de alguma forma Tá associado Com a FIFA Que é a dona Dos direitos autorais Essa parada de corporate Tudo relacionado a ele Vai ser pego Nesse robô Esse robô pegou Esse vídeo Igual eu tô falando pra vocês Esse vídeo pegou Justamente porque Alcançou Grandes visualizações Aí que eu falo pra vocês Que é a injustiça Do YouTube Futuro do canal Bora lá Futuro do canal Manos É... Vambora Bora continuar Tô fazendo esse canal Novo aqui Vamos continuar Mano O foco do meu canal É PES De vez em quando A gente joga Arrisca outros joguinhos aí É... Além do PES Pra mim O meu canal é Matilha Já falei Já falei mano Pô Mais imbecil Que você acha Que seja Meu amigo A Matilha Incomoda Muita gente E não vai parar De incomodar Não velho Porque tem uns Brothers aí Comigo Que são brothers Entendeu? Né? Aquela galera Que tá vindo Meu grupo Aí igual Já peguei O cara Pô Detonando Meu canal Mas continua No meu grupo Lá mano E quando eu descubro Tome ban Tchau pra você E o cara vai chorar Depois O cara me deu ban Porra irmão Se você não gosta De um serviço Se você Serviço não Se você não gosta De um conteúdo Cara Tem um xizinho Em todo lugar Que você for Tem um xizinho Se você estiver Na porra do seu celular Clica pra sair Mas não vamos falar De hater não Vamos falar aqui Da galera Que tá junta Primeira coisa galera Se inscreve Nesse canal Igual eu postei velho Não tô começando Do zero não mano Com essa galera Que eu tenho Mano O tanto de mensagem Que eu recebi Outra coisa Eu tô tendo Conversas Com um manager Do youtube Um manager Cara Manager Isso Isso É muito difícil De você conseguir E sabe por que eu consegui? Porque A galera da matilha A galera da matilha Me deu uma força Aí no twitter A galera da matilha Começou a escrever Volta rv Mano Muito foda E o cara Do youtube Chegou em mim Eu expliquei a situação E me passaram Um e-mail direto Desse manager Eu tive uma conversa Com esse manager Ele pegou Ele falou Realmente Seu canal Está suspenso Não está excluído E me passou Sobre o que eu deveria Fazer E os passos Infelizmente Infelizmente Não se resolve Em um Dois dias Três dias Não É Um exemplo aí Do que o youtube Faz de errado É um canal Que chama La Fênix Que recebeu O mesmo tipo De avisos Que o meu Mas só que o dele Foi Denúncias Pessoas denunciando O canal Até isso Se um tanto Parece que um tanto De número de pessoas Denunciar o seu canal Mano O youtube Simplesmente Suspende seu canal Não importa O que as pessoas Estão denunciando Não importa É ridículo Feito isso Eles entraram Mano Os caras Que tem 3 milhões Se eu não me engano 3 milhões de inscritos Até eles Não tinham como Contactar O que eles fizeram Como eles tem Muitos amigos De youtube Que tem Canal com 10 milhões 5 milhões Pô Galera aí Se você é do youtube Você conhece Felipe Castanhari O João Do Insanos Do meu mundo Minha vida MC Dudu Cara Uma galera Uma galera Começou a fazer Um movimento Mas Nosso canal Estava quase 20 mil inscritos E a gente Infelizmente Não tem essa força Mais uma vez Agradecer ao Velberan Que me deu Uma força Muito grande E graças a ele Que eu consegui Esse contato E A forma Que o rapaz Pôs o problema É o seguinte O primeiro vídeo Ok Foi um aviso Mas o problema É que tinha Muitos outros vídeos Então Pra quem não tá ligado Se você recebe Três avisos Já encerra Seu canal O que que aconteceu Depois que eu aceitei O aviso Que você é obrigado A aceitar Simplesmente Obrigado E ele põe Eu aceito É a única opção Que você pode clicar Depois que eu coloquei Eu aceito Automaticamente Automaticamente Tudo aconteceu Tem uma forma Que você contesta Mas Eu já fui alertado Se você contestar A resposta vai vir Logo em seguida Falando lá Que você fez isso Contra a diretriz Da comunidade E seu canal Vai continuar Suspensa Foi dito e feito Contestei E logo em seguida Tum Entrei em contato Como era final de semana É mais complicado Tem Principalmente Não resolve Aqui no Brasil A gente é canal brasileiro E não resolve Aqui no Brasil Resolve Lá na gringa Não sei Da onde Porque Nem o próprio Manager Do Youtube Não soube responder Lembrando aí Que tem Tem canais Com mais Quando você pega Um milhão de inscritos Se eu não me engano Você ganha Um gerente de canal Uma pessoa Que é associada Diretamente De alguma forma Ao Youtube E Inclusive Essas pessoas Também não tem Esse acesso Esse contato Sempre fala Que tem que Passar Pra outra pessoa Que Mano Muita burocracia O canal A Vênix mesmo Igual eles mesmo falam O canal só voltou Por causa da pressão Porque foram Muitos canais Ajudando Eles Divulgando E a galera Mano Enchendo o saco Em todas as redes sociais Do Youtube E Por isso que eu falo Pra vocês Graças a vocês Que a gente conseguiu O contato Minha intenção Minha esperança Era Pô Vamos recuperar o canal Depois que eu entrei Em contato Com algumas pessoas Aí também No Youtube Pessoa que tem Mais de um milhão De inscritos Foi o seguinte A resposta Rafael Quando você recuperar Seu canal Sinceramente Só pega os vídeos De volta Por quê? Porque o Youtube Mata seu canal Quando você volta Com ele Mata Mata da seguinte forma Ele mal entregava Notificação Pô Um canal de 20 mil Inscritos Minha média de views Era Mil, duas, mil Três mil Com vinte mil Inscritos Pegar mil, duas, mil E três mil Visualizações Não entregava Praticamente Pra ninguém Ninguém É E Quando o canal Volta Depois disso Piora Piora Mais ainda Piora Deixa Com menos alcance Com menos tudo Eu já vi muito canal Morrendo De jeito aí Tem muito criador De conteúdo Que simplesmente Acabou o canal E mano Chega disso Chega É Visando isso aí também Eu vou dar uma atenção Maior Pra Tweet TV Eu vou dar uma atenção Maior Inclusive Galera Me segue aí Eu vou deixar o link Aí na descrição O link não Porque não pode Não pode Mano Não pode mais Deixar nem link Na descrição Do YouTube Mano É Tweet TV Barra RVG Rafa 7 Igual o canal Do YouTube Mas é na Tweet Tweet RVG Rafa 7 Porque não pode Cara Recentemente Cauê Moura Colocou um vídeo Aí falando Mano Meus vídeos Não aparece mais No Em Alta Minhas views Caíram Meus inscritos Caíram Aí Ele falando Aqui Por um engano Que Teve que viajar E quando ele viajou Que foi postar um vídeo Não tinha como Colocar no vídeo De imediatos De imediatos links Cara O canal O vídeo Pegou muitas views O canal Voltou a ganhar Inscritos E aí percebeu Ele falou Cara Não pode divulgar O link Da Twitch Porque tava Fazendo live Na Twitch TV É É complicado Mano É Bora lá Pra você aí Que comemorou A suspensão Do meu canal Pô Só tenho que dizer Que você é muito pobre De espírito E de alma Cara E não acabou Não acabou Porque Mano Tante mensagem Que eu recebi Vamos catioro Vamos voltar Vamos isso Vamos aquilo Claro que eu sei Que a gente não vai fazer Mano Se eu chegar aqui E falar pra vocês Mano 20 mil inscritos Oh meu Deus Cara Que que eu vou Vou desistir de tudo Coisa que eu sempre falei Pra vocês Números Números São números Velho Ainda mais em rede social São números Meu chegado São números A parada é Quando acontece isso aqui Que eu tenho contato com vocês Vocês têm contato comigo A galera me conhece E sabe que eu sou muito sincero Muito sincero Velho Eu não sou de fazer Mano Não é porque eu tô jogando Que eu vou Pô Tem uns caras aí que falam Pô Rafael Eu xingo demais jogando Cara Se eu xingo demais jogando Quando eu tô jogando aqui sozinho Por que que eu vou me fingir Por que que eu vou me fingir Em frente a uma galera Por que Não tem necessidade Não tem Então Vai continuar a mesma coisa Vai continuar a mesma coisa É Comigo É o seguinte Eu investi muito Eu investi no YouTube Ó Investi no computador novo Investi em microfone Investi numa placa de vídeo Investi em outro monitor Cara É um investimento bacana Mas Pra você que às vezes deseja isso E mano Não importa qual seja o seu canal Eu nunca 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 Vou atacar canal nenhum Do YouTube É Nunca vou Desejar mal A canal nenhum Do YouTube Pra você que tem canal Brother Tudo de bom pra você Mano Se você tá crescendo Seu conteúdo Tá aí Show de bola Show de bola Você tem seus inscritos Fera Sabe por que que eu falo isso Mano Depois que eu Mostrei isso Ah e tal E teve uma repercussãozinha Lá no Twitter Principalmente Um cara veio chegar E falar comigo Rafael Pelo amor de Deus Cara Me passa esse contato aí É um brother E pediu pra não identificar Eu não vou identificar ele Ele tinha um canal de FIFA Tinha por que Porque o canal dele Foi excluído direto Excluído direto Porque é o seguinte O canal de FIFA dele Tava praticamente fazendo A mesma coisa que eu Que era Colocar aí jogos Simulando aqueles jogos Do dia da Copa Só que antes o canal dele Ele colocava highlights De tal jogador O principal jogador De um time E tal jogador O principal jogador Do outro time E cara Isso aí foi Ban Direto Mas só que Diferente de mim O cara já tinha 70 mil inscritos Ele chegou e falou pra mim Rapaz Vou te falar a real Eu adicionei no Whatsapp A gente trocou uma ideia Vou te falar a real Recentemente Eu varguei meu emprego Recentemente Eu Com o dinheiro De um acerto no meu emprego Mudei Porque eu morava De apartamento Eu morava no apartamento Com uma tia dele Ele não tinha liberdade De fazer os vídeos Que ele queria Com o dinheiro do acerto Ele conseguiu Alugar um outro lugar Um lugar só pra ele Com o dinheiro do acerto Ele comprou um monte De equipamento Porque mano Youtube você tem que ter melhoria Ó aqui Eu tô precisando De uma luz nova Uma câmera melhor E isso é grana Cara E como a gente consegue Essa grana A gente consegue Através do próprio Youtube Quando você Pega um certo número Mano Você começa A ganhar dinheiro no Youtube Não tem como O Youtube te dá dinheiro Pô O meu canal Com vídeo de mil inscritos Cara Começou a dar um dinheiro bacana Agora Por agora Mas há quanto tempo Eu faço conteúdo Pro Youtube Há quanto tempo Eu nunca tive retorno Mas tava Realmente Tava dando um dinheiro bacana Inclusive Saiu o gol Vim da Colômbia Né mano Pô O cara é foda Tá fazendo vídeo Falando de jogo Da Copa Beleza É Copa do Mundo Inclusive Tá aqui ó Bubuzela sagrada Do Hexa Prepara Que vai continuar Tão aqui também Pra quando precisar De fazer live Lembrando Se bebê não dirija E se for de menor Não compre cigarro Pro seu pai Cateouros É isso mano É isso Vamos começar Nessa porra de novo Vamos Vamos sim cara Se eu recuperar Meu canal Vou ver Como vai ser Como a gente Vai funcionar É Pra mim O mais importante Meu canal Seriam os vídeos Mas é complicado Também Porque são vídeos Estacionais Igual eu fazia Atualização Semanal Pô igual Pra vocês Tem 4 anos Que eu faço Atualização Semanal Velho 4 anos Inclusive Não é por nada Não é contra ninguém Bom Muito bom Aí Começou a surgir Canal aí De atualização Semanal Mano Que segue Você vai Você pega O vídeo Dos caras Você vê Que é o mesmo Padrão Do meu vídeo É o padrão Que eu seguia Aquela risca Ali Aquele O cara Poderia fazer Disso Disso Não Aí Se E Mano É mais Conteúdo De pés Pra vocês Eu sempre Falei Pô mano Nada contra Nada contra Só podia mudar Algumas coisinhas Pra não ficar Tão igual Mas vai Que o cara Teve a mesma Idéia Então Beleza Bora lá O futuro Do canal Eu ainda Preciso Falar Aqui Principalmente Com Pera aí Rapidão Pera aí Que eu tenho Que colocar Aqui Aqui Tá aqui Havaí Gym Sports Ainda não Tive uma reunião Com os Brothers Brothers Porque realmente O apoio Que eles deram Foi muito Grande Deu uma Visibilidade Muito boa Pro canal Tenho muito Que agradecer Esse também Foi uma troca Mútua Porque o canal Tava bacana Muita gente Já tava acostumada Logo no início Do vídeo Parceiro Havaí Jimmy Inclusive Galera que mandou Mensagem Lá pro Havaí Jimmy Muito obrigado Perguntando Cadê o canal Galera que perguntou No Instagram No Twitter No Facebook Tá aqui Minha resposta Inclusive Manos Importante demais Ó Importante Beleza Não era pra estar Essa tela aqui Era pra estar Essa tela aqui Importante demais Manos Me segue aqui No Twitter Caraca Mano Edu Valeu hein Edu Edu Mandou Essa fotinha Aqui né Muito show Edu Muito show Sobre a continuação Do canal Manos Tem que ser RVG Rafa 7 Eu tive Pensando Pensei em Cachorro Mas mano É a marca Que eu consegui Criar Junto com vocês Lógico Então mano Twitter aqui Galera Ó Arroba RVG Rafa 7 É só você digitar Em Twitter Twitter.com Barra RVG Rafa 7 Galera do Instagram Muito obrigado Aí também Galera do Instagram Que tá apoiando demais Tô vendo todas as mensagens Tentando responder A todo mundo E o grupo no Facebook Eu vou deixar tudo Na descrição Vai tá o link aí Tudo na descrição É só você rolar o vídeo Um pouquinho pra baixo Aí Rola um pouquinho pra baixo Que vai tá tudo Se você não me segue Nenhuma rede social Segue mano Porque é lá que eu vou postar tudo E mais do que nunca Véio Conto demais Com o apoio de vocês Com a força de vocês Igual eu falei Cara Pra mim Foda-se os números Foda-se os números Eu faço muito Porque eu gosto Igual eu tô falando pra vocês Agora que tava tendo Algum retornozinho Aí Mas Acabou Zerou tudo Começou tudo do zero Começou Não começou tudo do zero Igual eu falei pra vocês Porque a partir do momento Que eu divulgar Já vai ter uma galera Colando aí E Eu só tenho que agradecer Agradecer muito Não vou falar nomes mano Porque Mano Você do grupo do WhatsApp Você do Facebook Você que manda salve nos vídeos Você lá do Twitter Vocês aí do Instagram Mano Só agradecer a vocês Esse É o futuro aí De um provável Novo canal Vambora velho Vambora Porque Aconteceu comigo Infelizmente Poderia não ter acontecido A gente tá seguindo a vida Mas Às vezes é bom Levar uma rasteira dessas Pra Pra acordar Né mano Pra acordar aí É Não vou mudar em nada Pra que que eu vou mudar É Agradecer Muito ao YouTube aí Né Que Fez cursinho Andou pegando um cursinho aí Né YouTube Cursinho de arrombado Tá ó Primeiro lugar aí No YouTube No cursinho de arrombado É Igual foi pra vocês O que pega Às vezes aí Principalmente Não é Perder o canal É Saber que Tem outras pessoas Que além de perder o canal Igual esse brother Que eu tava falando pra vocês aí O cara tava muito desesperado Mano Porque Deu uma vidada Na vida dele De um jeito De uma forma Que Cara Ele simplesmente Margou tudo Pra investir no YouTube Então Fica de aviso aí Pra quem quer fazer Mano Pra quem quer fazer um canal novo Inclusive Fica o incentivo Vamos fazer um canal novo Vem comigo Vamos fazer de novo Você que sempre pensou Em fazer um canal de PES aí Mano Cola com nós Vamos começar aí Vé Tamo de volta aí Nos rumos PES 2019 Tá chegando Igual eu falei pra vocês Querendo ou não O canal é bastante conhecido Pelo nome Pelo RVG Rafa eu tenho que manter Cachoro Matilha Tudo igual Tudo da mesma forma Mas Num link novo Vamos começar de novo Fica o aprendizado Embora eu acho que Foi muito injusto Da forma que aconteceu Porque Cara Era Video simulação E Pra outras pessoas aí Que nem gostam do canal Mas tava preocupado com o canal Não Não tem nada a ver com a Konami Não tem nada a ver com o PES Mas pelo contrário Quero até agradecer ao João aí Que respondeu meus e-mails Tudo que ele sabia Ele me falou lá Como poderia agir Como poderia tentar fazer Vai ver o João Galera aí da PES Brasil Tamo junto Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Pelo contrário Porque pegou meu vídeo aí Porque pegou meu vídeo aí De algum outro tipo de jogo Porque Canal novo Eu quero implementar isso Quero trazer Novos jogos Quero trazer Mais coisas Não apenas o PES 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 Que fica Fica massivo É um jogo que muitas vezes É estressante Então é bom pra mim Pra vocês aí Ter um conteúdo Mais diferenciado Ok Várias coisas Eu tenho que acertar Como eu falei pra vocês Primeiramente Vou ter uma reunião aí Com o pessoal da Avaí de Esportes Vamos ver o que vai fazer Porque O planejamento Era um planejamento aí Em cima de um canal Que na época Já tinha mais de 15 mil inscritos Que Números E Todo mundo sabe aí Que nesse meio O que importa mais São números É Vou começar aí Mano Inscreve Ativa o tal do sininho Vem comigo Manda os salves Que eu vou precisar De muitos salves agora Igual eu tô falando Velho Minha Minha força pra recomeçar É Mano Não dá Não dá pra eu mostrar as mensagens Mas Mensagem de cada um de vocês Mano Rafael volta Rafael tamo junto Rafael vamos Vamos voltar Mano Se depender de mim Bate 20 mil amanhã 30 50 mil Rafael vamos Que eu continuo Do mesmo jeito contigo E é isso E é isso É Outra coisa que eu vou fazer É dar menos atenção E é pra pessoas Que não curtem o meu canal Que não gostam do meu canal Porque É aquela parada Igual eu vi um cara comentando Mano Você pode ter 100 comentários legais Sobre você Sobre o seu canal Mas se você vem E pega um comentário Falando mal de você Aquele comentário Você vai dar muito mais atenção Pra ele Do que aquele 100 Que tem ali Porque você vai dar valor A apenas aquela pessoa Que falou mal E mano Vou mudar isso A atenção tem que ser De vocês Total Eu já não tava dando Muita atenção É Pessoas aí Que eu até evitei Bloqueei no Twitter Bloqueei de todas as formas Aí pra não ter contato nenhum Mesmo assim Continuo falando Do meu canal Obrigado Obrigado Inclusive Grande parte Às vezes Do crescimento Do boom Que o canal Voltou a dar Pode ter sido Por conta disso Mas eu vou dar atenção Agora Simplesmente Pra galera Que curte Que tá comigo E segue Segue o jogo Fechou Bora lá Tamo junto aí Vamos voltar Matilha Olha lá Agora dá até Fazer sombra Aqui ó Mano Olha lá Olha o Catiura aí Que bosta hein Mano Isso aí Isso aí A galera Do clube do hardware Galera dos Profissional Youtuber pros aí Fala Pô Catiura Você não pode ter um Chrome aqui Com sombra Eu sei Caramba Eu tô Né Vamos aos poucos Vamos voltar Vamos quando tiver Uns 20 Mil e de novo A gente volta A pôr uma luz A melhorar a situação Mas é isso mano Tá aqui Minha carga de bolacha Que vocês vão ver Cada vez mais Porque cada vez mais Eu vou fazer Com webcam Que eu sei Que vocês curtem Principalmente Quando eu tô ouvindo Aquela porra Daquele pé Puta que pariu Pés Leg desgraçado Porra Time Que não toca certo Vamos ver isso Vamos ver Porque mano A gente não vai mudar A toa não E é isso velho Que vídeo Filho da puta De gigante Que ficou Mano Tô chateado Tô chateado Vou falar pra vocês Que eu não tô chateado Não Que eu vou tá mentindo Pra que que eu vou mentir Eu tô chateado Mas mano Se você ficar chateado E cara Triste E tudo mais Velho Não fica não Procura alguma forma De mudar essa parada Se ergue de novo É Igual eu tô falando pra vocês Mano Se recuperar o canal Vou ficar com muita vontade De continuar com ele Mas pelo que eu vi Cara É É continuar Com um canal Que vai tá Mano Praticamente morto Pelo próprio YouTube Porque YouTube Faz isso YouTube Faz isso Pra quem Vê alguns vídeos Aí de um Os caras reclamando Cara Eu pensava que não Mano Porque o canal Tava crescendo bacana O canal Tava dando visual bacana A galera Tava interagindo Com os vídeos E cara Antigamente Quando eu fazia vídeo Velho Eu ficava feliz De ver Um Dois Três Cinco Comentários Hoje em dia Mano Cada vídeo Aí tem pelo menos Umas Dez Quinze Pessoas Mandando Salve Outras Pessoas Comentando Sobre Cara Sensacional Então vamos De volta Fechou Vou me hidratar Não esquece Tamo junto Se inscreve Ativa o sininho Bora lá Mano Bora lá Quem começou De novo Nossa corrida Tamo junto É nóis Olha o Matilha Finalizando O vídeo Primeiro vídeo Do canal Um vídeo Já de Sei lá Quantas horas Vai ter Essa porra Desse vídeo Mas é isso Não esquece Segue nas redes sociais Vou deixar A porra Dos links Tudo Foda-se Youtube Ah Te wascar Youtube Ah Tirar Essa giromba Atravessada De você Seu arrombado E é isso Mano Não Tô brincando Youtube Você pode Devolver Meu canal Tô brincando Galera Vambora Lá Vamos Vamos investir Aqui Vamos investir Aqui De novo Vamos investir Aqui Se eu conseguir Recuperar o canal Bacana Eu quero Principalmente Dos vídeos Né mano Muitos vídeos Lá Vídeos Importantes Do E brasileirão Cara Vídeo De muita Coisa Que tem Lá Que é Importante Que eu Considero Importante Pra caramba Vídeo A de Mano A live De PES 2019 A cobertura Muita Coisa Né Velho Mas Tamo Aí Na Volta Então Valeu Mano Compartilha Com seus Brothers Mano Se inscreve Nesse canal Que o Cara faz PES E a gente Gosta de PES E faz Outros Joguinhos Também A gente Gosta De outros Joguinhos Fechou Tamo Junto Galera Rvg Rafa Valeu Falou É Nóis Fui Tô ciente Antes da Batida Tá T ligado Tipo An 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 Cachoro An Cachoro An An Cachoro An 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 Cachoro An Cachoro Andra E Fucar Suave Dá um jet de Quebra Tô ciente Antes da Batida T ligado Tipo An 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 Cachoro An Cachoro An An Cachoro An An Cachoro An An Cachoro Cachoro Andra E Fucar Suave Dá um jet de Quebra Tô T T T T T